Oi gente, tudo bom com vocês? Desejo que esteja tudo bem pessoal, estou aqui com as minhas galinhas novamente, né? E vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, porque eu vou estar colocando aqui algumas galinhas chocar e eu vou ver se os ovos que eu tenho aqui dá para colocar quatro galinhas, né? Não sei se vai dar, mas três eu tenho certeza que vai dar, tá? Eu vou conversar aqui, respondendo algumas perguntas, tá bom? Das pessoas que me perguntaram aí e eu falei que eu ia fazer o vídeo, porque para mim está relatando, gente, tudo ali no comentário, respondendo, fazendo um comentário ali, é bem demorado, tá bom? Então eu vou, na medida do possível, tentando explicar aqui, né? Como que é o meu procedimento. A gente não sabe tudo, pessoal, a gente está sempre aprendendo. Por mais que a gente tenha aí uma experiência, né? Na criação, por a gente estar criando aí há muitos anos que eu faço essa atividade de criar aí galinhas e vender ovos e frangos, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, eu aprendo até com vocês também. Tem pessoas aí que têm criação de galinha e sempre está nos dando alguma dica aí também, tá? Então isso daí é muito importante, gente. Eu passo para vocês o meu conhecimento, tá? Mas a gente nunca sabe tudo, mas é muito bom a gente ter pessoas aí que estão interessadas em iniciar esse trabalho. Eu fico muito feliz quando vocês falam, Ah, eu estou começando aqui uma criação pequena e pretendo no futuro também criar frangos para venda. Isso daí é muito importante, gente. Tanto para o nosso consumo que você vai ter aí, né? Eu sempre falo isso daí. Não tem como a gente explicar, né? A gente ter aí todo um alimento saudável e na hora que você quiser, está ali na tua mesa, né? Aquilo que você criou, aquilo que você alimentou, você sabe como foi criado, como foi alimentado. Então é totalmente diferente, né? E aí você podendo, né? Você já tem aí a sua criação, você pode estar aumentando um pouquinho, né? Não precisa de ser tanto, né? Para poder, você está vendendo os frangos, né? E acertando aí os clientes, você pode estar aumentando sim futuramente. É uma coisa que a gente vai começando aos poucos, pessoal. A gente não faz esse processo iniciando já com a grande criação, a não ser que a pessoa tenha um recurso, né? Um grande recurso para estar fazendo um grande investimento. Mas o certo é a gente começar aos poucos, né? Porque além de você ter aí os investimentos, né? Comprando as criações, iniciando, fazendo ali os lugares delas dormirem, o lugar delas botar, porque elas têm que ter, ó, o lugar delas botar, né, gente? O lugar delas dormir protegido. Tem que ter ali as baia para os pintinhos, né? Mesmo que vai deixar os pintinhos com a galinha, mas tem que deixar fechado ali alguns dias para que eles se alimente bem, para que não tome chuva, né? Então, isso daí é muito importante, né? Então, tudo é investimento, pessoal. Então, eu falo, quem quer começar, né? Assim, está começando ali do zero, começa com umas cinco, seis galinhas, né? E um galo é o suficiente para você estar começando uma criação e depois aos poucos vai aumentando, tá? Então, isso daí é muito importante. Então, eu quero responder aqui a Maria Aparecida, ela me mandou um comentário, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, perguntando se eu trato só com milho, né? Então, eu já falei aí em outros vídeos, né? Eu trato com milho, gente, as galinhas. Tem gente que fala assim, ah, mas eu estou dando ração, eu estava dando ração, tirei a ração, minhas galinhas não estão botando. Gente, eu sempre tratei só com milho. Mas a criação solta, ela é diferente, né? A criação, quando ela é criada solta, ela é totalmente diferente do que a fechada. fechada, ela não vai conseguir, principalmente se são poedeiras, ela não vai botar a cidé só milho, né? Exige sim a ração ali, com todo aquele complemento de nutrientes, de vitaminas, para que ela produza o ovo, os ovos ali, ok? Então, as minhas são criadas soltas. As minhas botam sempre, gente. Mesmo agora nessa etapa da troca de penas, elas estão botando assim, não estão botando bastante, mas estão botando o necessário aqui para mim estar sempre pondo chocar. Tem muita gente esperando aí para a compra dos ovos, gente, tá? Aguenta mais um pouquinho, que eu vou ver se eu consigo agora no começo de abril, porque eu ia tentar fazer isso agora no mês de março, mas elas ainda não estão botando bastante. Eu estou recolhendo aí em torno de 10 a 12 ovos por dia. Elas ainda estão trocando de penas, né? Eu percebi que o galo também não está, os galos não estão galando muito elas, né? Os galos também estão trocando de penas. Então, tem todo esse processo delas aí, ok? Elas ficam assim, como se diz, elas dão meio que uma pausa, né? Dá uma maneirada aí na produção de ovos, mas as minhas não param totalmente, tá bom? Então, eu vou pôr aqui as galinhas chocar, mas eu vou estar respondendo aqui a pergunta da Maria Aparecida. Minhas galinhas são tratadas só com milho, jogam um pouco de milho de manhã e à tarde. Não é assim à vontade para elas comerem até não querem mais, não é. E eu jogo uma quantidade que eu vejo que todas se alimentam, gente, tá? Eu estou aqui, acho que quase com 50 galinhas, né? Mais os galos. E eu jogo em torno de 2 litros de milho de manhã e 2 litros de milho à tarde. Mas elas têm aí toda uma alimentação, gente. Elas são criadas soltas. Então, elas têm aí uma... Como que eu falo para vocês? Elas têm muita pastagem, né? Elas têm muitas pastagens. Aqui, como tem o seringal aqui, então, tem muitos bichinhos, né? Em meio às folhas, devido à umidade, né? Então, elas têm, assim, uma parte muito grande de alimentação. Fora a mandioca, né, gente? Porque eu estou sempre buscando mandioca na roça e deixando aqui para elas, macetando aqui para elas se alimentarem também. Então, tudo isso daí ajuda, né? Na alimentação das nossas aves. Agora, os frangos é diferente, gente. Já tem vídeos que eu expliquei. Como que eu faço com os frangos, com os pintinhos. Vou... Inicio com a ração, depois eu vou misturando quereira de milho e depois eu vou misturando milho inteiro, né? Nas idades aí que já estão conseguindo se alimentar. Tá bom, Maria Aparecida? Então, espero que você tenha me entendido, tá? Com pintinhos, com franguinhos, com frangos, é uma alimentação diferente. Porque eu já trato num lugar diferente, tá? Não fica tudo junto. Fica junto depois, né? A hora que eu solto eles, né? Para eles saírem para pastar. Aí, eles esparramam e acabam se misturando tudo. Mas eles sabem mais ou menos o horário, né? E o local deles entrarem, deles voltarem para se alimentarem. Eles têm um lugar deles, tá bom? Então, para os pintinhos, frangos e... Franguinhos e frangos, é uma parte diferente de alimentação, né? Já é uma coisa mais assim... Eles, além de eu colocar um pouco de ração, né? Para ajudar ali na alimentação deles, né? Aí, a alimentação é à vontade. Porque eles têm que se alimentar, até não querer mais, para eles poder crescer, né? Para chegar no ponto aí de abate, ok? E respondendo aí também, pessoal, uma outra pessoa que perguntou para mim, quanto tempo... Tem bastante galinha ali, gente. É de manhã, então tem umas chocas, tem umas que vem para botar. Quanto tempo a gente deixa o intervalo entre uma chocada e outra da chocadeira? Pessoal, se eu estou colocando ovos sempre na chocadeira, eu não deixo intervalo. Os pintinhos nasceram, a gente faz o processo da limpeza ali da chocadeira, né? Vamos ali lavar as gradinhas. Tudo que é lavável, eu lavo tudo muito bem lavado, gente. Muito bem lavado, limpa a chocadeira, tá? No caso, às vezes a gente liga até o secador de cabelo ali para tirar aquele pó que fica ali em cima no motorzinho, gente. Eu ia fazer esse vídeo o dia que os pintinhos estiverem na... Fornascer, né? Mas eu já vou falar aqui porque às vezes a pessoa fica ansiosa esperando, né? Eu falei que eu ia fazer o vídeo, então às vezes a pessoa fica esperando, tá? Então, às vezes eu ligo até o secador de cabelo para tirar todo o pó que é junto ali no motorzinho, que é um lugar que não tem como a gente tirar com a mão, né? Colocar um pano, uma esponja ali, não tem como a gente tirar. Então, a gente passa o secador de cabelo ali e aquele pó sai todo, né? Então, passe a higienização bem feita, né? No caso, se eu faço isso hoje, né? Depois, se ela ficou úmida, porque a minha chocadeira é de MDF, pessoal. Então, dependendo como a gente limpa ali com o pano úmido, a gente vai estrealizar com alta, né? Se você percebeu que ela ficou úmida, liga o ventilador, deixa ela secando, né? Aí, umas 3, 4 horas o ventilador ligado para ela poder ficar bem sequinha. E no outro dia... Deixa eu vir para cá um pouquinho, pessoal, porque elas estão gritando muito, vocês não vão ouvir. E eu já faço a reposição dos ovos no outro dia, pessoal. Um dia você lava ali, né? As peças, tudo limpa bem direitinho, deixou bem sequinha. No outro dia, você já pode colocar os ovos. A não ser que você queira demorar mais para colocar os ovos para ficar um intervalo grande entre uma remessa e outra, né? Que nem no caso, se você choca só na chocadeira, você quer que fique uma remessa longe uma da outra, aí você espera aí 10, 15, 20 dias. Mas se você já quer aí ter frango sempre para venda, para consumo, que nem no caso eu tenho aqui, gente, eu estou fazendo abatimento toda semana, mas eu estou direto com 200 frangos. Eu estou direto com 200 frangos, porque a gente vai tirando uns, os outros vão crescendo e vai nascendo. Então, eu tenho 200 frangos direto e reto, né? Crescendo no ponto de abate, pintinhos, franguinhos, né? Então, eu estou com bastante frango. Se você quer deixar remessa de uma da outra, você dá um tempo, né? De colocar aí na chocadeira. Teve também, pessoal, uma pessoa que pediu aí para mim falar sobre os galos, galar as próprias irmãs, né? É bom? Não, não é bom, gente. Não é bom, porque já está com duas vezes, duas vezes que eu deixo aqui galo do meu quintal, né? Os galos que eu deixei, gente, é muito bom. Eu fico até com dó de abater. Se vocês querem saber, eu fico até com dó de abater de tão bonito que são os frangos e ficam ótimos reprodutores. Mas o que acontece, né? A gente fica com dó, a gente quer deixar, né? Esses dias eu deixei, vocês viram que eu fiz o vídeo mostrando o frango que eu deixei para reprodutor. Aí eu já tirei um frango, um galo que estava mais velho no quintal, eu já tirei, um galo meio branco que nos vídeos anteriores aí eu já mostrei para vocês. É, ele estava com a espora enorme, né? Não era tão velho, gente. Mas aí, como você vai deixando galos mais novos, tem que ir tirando os mais velhos, né? Porque não vai dar agar também dez galos no quintal, né? A não ser que você tenha uma multidão de galinhas, né? Então, é bom ou não é? Por quê? Porque começa a refinar a criação, certo? Começa a refinar a criação. Eu tenho ali frango do índio gigante, eu vou mostrar para vocês novamente, né? Tem muita gente perguntando como que está ali os índios gigantes, né? Eu mostrei, eu acho que já tem mais de um mês que mostrei para vocês como estava o desenvolvimento. Eu vou estar vendo, provavelmente eu vou deixar um desse para galo e vou deixar um frango também, gente, de uns ovos que eu comprei de uma pessoa, né? Na cidade aqui perto. É... O frango parece que vai ficar bem bonito para galo também. Eu vou estar mostrando para vocês também. O dia que eu mostrar os índios gigantes, eu vou mostrar esse outro também que vai ficar um frango bom para galo e eu vou estar vendo se eu vou continuar deixando aqui do meu quintal, né? Provavelmente eu não vou deixar, gente, porque começa a refinar muito. Você deixa as frangas, né? E as frangas acabam... O galo galando as próprias de mãe, então fica muito... Começa a refinar muito a criação. Isso não é bom. podendo pegar frangos, né? Ou ovos, ou comprar um galo de fora, novinho, frango, para deixar para galo. É muito bom. Isso é mais importante, gente, porque você consegue ter aí as galinhas melhor, fica uma criação mais forte, né? Mais assim, livre de doenças, tá? Fica uma criação mais forte, né? Porque não está assim o tempo todo ali uma coisa só, ok? Então vamos lá para as galinhas chocar, né, gente? Que a Marlene fala bastante. E você que está chegando neste momento, pessoal, seja muito bem-vindo. Um grande abraço a todos vocês. Se inscreva aí no canal, assiste o vídeo até o final, pessoal, para que vocês depois não perguntem sobre o mesmo assunto que eu já falei aqui no vídeo, ok? Vamos lá, né? Olha a bandeja de ovos aqui. Aqui, gente. Quero ver quantos que dá para me pochocar aí, né? Três aqui eu sei que vai dar, né? Vamos ver se elas já botaram mais alguns ovos aqui, né? Que já são mais de nove horas da manhã. E elas começam a botar muito cedo, gente, tá? Deixa eu mostrar aqui os ninhos, ó. Então aqui, ó. É o lugarzinho onde eu vou pôr elas chocar. E às vezes você vai falar Ah, mas está muito escuro. Aqui, ó. Gente, eu sempre fiz assim. A caixa está aqui perto, ó. Ali elas vão chocar. Aqui está a grama. A grama que eu costumo colocar nos ninhos, ok? Não é isso daí. Nossa, que griteiro. Que griteiro. Que griteiro. Olha aqui, gente. Ó, eu vou colocar aqui cinza, né? Eu vou jogar ali dentro, né? Vou jogar cinza ali. Isso daqui, gente, ajuda um pouco, né? Não é 100%, mas ajuda na prevenção de piolhos. Tá? Aí ali por cima eu vou colocar a grama e posso jogar mais um pouco por cima da grama. Então eu vou fazer todo esse processo aí, né? Vou preparar aqui quatro ninhos, né? Vou preparar quatro ninhos e depois eu volto aqui mostrando pra vocês. Né, menina? Barulhenta. Aí, ó. Tudo prontinho. Já coloquei a grama, né? Joguei cinza por baixo, coloquei a grama e joguei um pouquinho de cinza por cima. Às vezes vocês falam, ah, mas é muito escuro. Não é, gente. Acho que a forma aparece aqui, ó. Tá? Aqui é um pouquinho mais escuro, mas também não é muito. Olha aí. Porque se eu não fizer isso, tá? Se eu não deixar o ninho tampado, as galinhas, né? Quem cria aí sabe que elas são terríveis, né? É o tempo todo procurando lugar pra se enfiar, né? Aqui, ó. Tá? Então eu tampo depois porque senão... E ainda tem que forar, ainda a tampa que eu tampo. Porque senão elas... Outras entram, né? Elas ficam o tempo todo procurando lugar aí e elas acabam entrando e quebrando os ovos, né? Então não tem como. Tem que ser num lugarzinho fechadinho. Lugarzinho só delas. Só delas chocarem mesmo. Agora eu vou pôr os ovos aqui. Vamos ver se vai dar pra pôr quatro. Aí, ó. Ficou ótimo, gente. Deu certo aqui. Vai dar pra mim pôr quatro galinhas, tá? Ó, só aqui que tá faltando uns ovos, tá? Mas eu acredito que até lá pro meio-dia, três horas da tarde, é a tarde, né? Eu posso tá inteirando aqui com os ovos que elas botarem. Botou aqui, mas foi só três ovos, né? Mas elas vão botar mais. Aí a tarde eu inteiro isso daqui. Mas mesmo assim, eu posso tá pondo a galinha agora, gente. Então eu vou colocar aqui, que eu já sei, eu sei qual que são os que tão choca, né? Só vou colocar aqui. Depois as que sobrarem aqui, ou vai ter alguma que às vezes não vai querer ficar no ninho, aí eu sou obrigada a substituir, que eu já mostrei isso aí pra vocês, já falei isso aí também, né? Mas elas estão acostumadas a fazer esse processo aqui, tá? De tirá-las daqui de cima e colocá-las ali embaixo pra chocar. A que não ficar, que realmente não quiser ficar, eu substituo. E as que sobrar choca aqui, quando for escurecendo, né? E eu vou fechar pra lagar o choca. Deu tudo certo, pessoal. Terminei de colocar aqui. Coloquei já as galinhas ali no ninho, gente, ó. Minha máscara aqui. Eu faço tudo com camisa, máscara, luva, gente. Tá? Olha aqui, ó. Porque é bastante sujeira mexendo com terra, mexendo com capim, né? E é bom pra proteger a mão. E a máscara também, gente. Aqui tem muito pó, né? Quem mexe com as criações não sabe, né? Então, eu coloco a máscara. Pra limpar as baias também, eu coloco a máscara, gente. É bom a gente estar sempre protegido, né? Porque tem muito pó ali das fezes. Não é bom pra nossa saúde. Ok? Deixa eu mostrar aqui as galinhas que eu já coloquei. Já estão tudo ali no ninho, gente. Estão tudo felizes. Gente, eu vou colocando e elas já vão se ajeitando. Por quê? Porque elas já estão acostumadas a tudo isso, né? Elas são domesticadas. Tem alguma que é teimosa, né? Ela não quer ficar ali de jeito nenhum. Mas aí eu já tiro, né? Porque a gente não pode fazer ela querer ficar porque aí ela começa a querer sair, começa a se bater ali dentro e começa a quebrar os ovos, tá? Então, olha aí. Tá? Agora aqui eu vou tampar, né? Porque senão as outras vêm aqui e... vai bater nelas pra tocar, vai ciscar o ninho e aí quebra todos os ovos, né? Então, deu pra pimpor as quatro. Aqui, ó. Essa daqui é o que eu falei pra vocês, né? Os ovos não deu o suficiente pras quatro. Essa daqui ficou um pouco menos, né? E aí, quando for a tarde, eu venho aqui, cato mais alguns ovos que elas botarem e coloco aqui, né? Como hoje é o primeiro dia que eu tô colocando chocar, né? Não tem problema de colocar os ovos depois, não, gente. Desde que seja no mesmo dia, né? Não pode fazer isso amanhã, ok? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, respondendo aqui algumas perguntas e mostrando as nossas atividades aqui com as nossas aves, ok? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.